Eu vou te mostrar como conseguir todos os old tokens e ticks do lobby do The Classic. O primeiro old token ele fica próximo a essa pista de corrida. Você vai tá vindo nessa parte e vai vir nessa região onde tem uma flor. Você vai se jogar pra parte de baixo onde tem uma nuvem. Mas você não pode ficar segurando pra frente, senão você vai cair no void. Você só vai dar um toquinho e deixar cair naturalmente. Aí você consegue tá achando esse token. É só coletar ele. Agora eu vou mostrar o próximo. Você vai vir pra parte de trás da pista de corrida e vai ver que tem um minigame. De digitar a palavra certa. E as palavras são Builderman. Assim que você digita a imagem vai tá sumindo e você consegue passar pra próxima. Eu vou tá deixando como escreve as palavras na tela. Eu recomendo você escrever todas as palavras com letra minúscula. E é um total de 5 palavras. E assim que você terminar todas você consegue tá coletando o token nessa região do mapa. Pra tá conseguindo o próximo token você precisa tá equipando essa t-shirt que eu vou tá deixando na tela. E ela é do próprio Roblox. Na minha opinião essa t-shirt ficou chave. Literalmente. Você vai tá indo na parte de baixo do prédio azul e vai tá usando a t-shirt pra abrir essa porta. Depois você consegue tá coletando esse token. O próximo token é do minigame de capturar a bandeira. Você vai tá indo no topo da lua e vai tá pegando a bandeira vermelha. Depois você vai tá indo na área do deserto e vai tá indo até o ponto azul. Depois você vai tá pegando a bandeira azul e voltando até o ponto vermelho na lua. E assim que você completar esse percurso 3 vezes você vai tá recebendo o token. É bem fácil. Depois você vai tá indo nessa ilha que eu tô mostrando e vai tá descendo esse tobogã pra poder fazer o parkour. E você tem que capturar todos os checkpoints. Que são esses locais onde tem a bandeira. A bandeira normalmente tá amarela. Então passa por cima dela até ela ficar azul pra ter certeza. Aí você vai tá seguindo esse percurso que eu tô mostrando no vídeo. Mas é um parkour bem fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Assim que você atravessa essa ponte invisível você consegue tá coletando esse token. Pro próximo token você precisa de 4 ticks. Você vai tá indo no rastreador de eventos e vai tá selecionando esse item aqui em cima. Depois você vai tá vindo nessa máquina e vai tá selecionando uma blockchain. Eu não sei se pode ser alguma das outras opções. Mas eu acho que tanto faz. Aí é só você entregar pro robôzão que você vai tá recebendo o token. Após isso é só você tá subindo pra parte de cima desse brinquedo. E aqui em cima você vai tá digitando o rainbow. Aí você vai tá descendo nessa parte e vai tá vindo pro editor de avatar antigo. É só você coletar esse token. Pro próximo token você vai tá precisando de 6 ticks. Você vai tá indo no rastreador de eventos e vai tá pegando a rocket launcher. Com a rocket launcher você vai tá indo pro topo da lua e vai tá entrando no foguete. Vai dar um tiro na parte de baixo pra quebrar esse piso. Aí você vai tá seguindo outro token. O próximo token você precisa de 12 ticks. E você vai tá indo no rastreador de eventos e pegando a super bola. Depois é só você acertar as bolas 25 vezes em algum player. Pode ser em pessoas diferentes ou na mesma. Aí você vai tá recebendo esse token. Eu já ensinei como conseguir o token dos livros nesse vídeo. Então eu recomendo você assistir. Eu vou te mostrar como conseguir os ticks de missão agora. Primeiro você vai tá vindo nessa ilha e você vai precisar completar esse parkour. E é bem fácil. Assim que você consegue completar todo o percurso do parkour, você vai tá recebendo 3 ticks. O próximo ticks que você recebe é você vindo nessa região onde você consegue ativar um carrinho. Eu recomendo você tá colocando a velocidade dele no mínimo e depois ativando. Ele vai tá andando bem lento, mas pelo menos assim ele não vai tá descarrilhando do trilho. E tem outra coisa. Quando você estiver fazendo o percurso, você não pode ficar saindo e entrando no carrinho. Você tem que ficar nele do começo até o fim. Se você sair e entrar no carrinho de novo, você não vai tá recebendo ticks quando você terminar todo o percurso. Depois você vai tá indo na ilha onde tem a lanchonete. Você vai tá indo nessa região e você vai tá precisando abrir o site e digitar Magic Mirror. Fazendo isso, você vai conseguir abrir essa passagem. É só você tá subindo as escadas que você consegue tá coletando ticks. O próximo ticks, você vai tá vindo na pista de corrida e vai tá completando 3 voltas. Aí você vai tá recebendo os ticks. Se inscreve e deixa o like no vídeo. E deixa o like no vídeo.